Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Mamãe vai, papai vem, tudo vai Muito bem, ele então quer parar Mamãe disse, papai vou parar, ela vai se acabar de uma vez Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Mamãe vai, papai vem, tudo vai Mamãe disse, papai vou parar, ela vai se acabar de uma vez Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Papai é do Mano, mamãe é do Mano Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há Quando eles dançam, a vizinhança quer sempre ver o que há O que há